Que na sua casa não tem solução, que no seu trabalho você não tem solução, que aqui os seus projetos não vão prosperar, sabe? Eu não aceito essas coisas. Eu creio em um Deus que está acima de todas essas dificuldades e que tem tudo debaixo do seu controle. Eu sei que nós apresentamos muitas dificuldades, eu sei que nós apresentamos muitas fraquezas, muitas falhas, muitos erros e até pecados, eu sei disso. Mas isso não é mais forte do que a certeza de um Deus que eu sinto, que Ele se apresenta como sendo fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu não creio que não existe perdão para aquele que se arrepende, para aquele que realmente crê, para aquele que realmente se agarra ao Senhor. Eu creio em um Deus que mesmo que eu ainda não tenha experimentado a realização ou as realizações de muitas promessas que Ele já fizeram a mim e a minha casa. Eu continuo crendo, eu continuo esperando, eu continuo olhando para um Deus que é poderoso, que é soberano, que está acima de todas as coisas. Foi lido aqui no início. Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, confirma a palavra que Tu tens colocado no meu coração através da abertura do culto. E aqui foi falado a respeito do Senhor, dizendo, não temas, se esforce. Em outras palavras, confie em mim, busque, continue insistindo, continue lutando contra a sua fraqueza, contra as suas dificuldades, continue lutando até mesmo contra os seus pecados, mas confie em mim. Se nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor falar de uma forma muito audível, muito clara, nós ouviríamos o Senhor dizendo, eu sou fiel para cumprir as minhas palavras. Eu sou fiel e zero por cada palavra que eu tenho liberado. Eu sou Deus. Aleluia. Não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua... Sabe, olhe para o Senhor, permita que ao olhar para o Senhor Jesus, você absolva, sabe, do seu poder, absolva, sabe, da sua presença. Por isso que foi falado aqui a respeito da realidade da presença de Deus nesse lugar. Aleluia. O Senhor conhece todas as coisas. Mateus capítulo 26. Aleluia. Mateus capítulo 26. Aqui, eu quero... Esses dias eu comentei a respeito de Pedro, a respeito de Jesus, no livro... do Evangelho João. E aqui, novamente, falando, usando Pedro. Mateus capítulo 26, alguns versículos aqui, o versículo 31, Mateus 26, versículo 31, ao versículo 35, eu estava pensando, falei, isso aqui é uma realidade, vocês têm que estar sempre consciente que isso é batalha espiritual. Todos acharam, Mateus 26, versículo 31 ao 35, diz assim, né, o tema aqui, diz, Pedro é avisado. Então, Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, verei, verei o pastor e as ovelhas do rebanho, se dispensarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Diz-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E disse-lhe, Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os seus discípulos disseram o mesmo. Irmãos, quantas vezes nós dizemos ao Senhor, e dizemos diante das pessoas, eu nunca vou abandonar, eu nunca vou desistir, mas em alguns momentos mais intensos e mais de pressão sobre nós, nós pensamos, sabe, realmente em desistir. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte, sabe, de todo homem, mas a diferença é que nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos pessoas semelhantes a nós. Agora, o mais importante é que nós temos aqui, dentro dos nossos olhos, uma história que a gente pode perceber o princípio, o meio e o fim. Isso nos traz segurança para optarmos justamente nos agarrando, justamente no resultado. A vida tem muitos desses homens, porque eles realmente confiaram no Senhor. E mais aqui à frente, no versículo 58, diz assim ainda a respeito de Pedro, e Pedro seguiu de longe até o pátio do seu sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Olha que coisa interessante. Ele, como muito parecido conosco, ele diz, não, eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Mas de repente, Jesus é preso, Jesus é levado perante o sinério, e Pedro, que tanto mostrou-se seguro, ele aqui agora nos diz que ele estava seguindo a Jesus de longe. Quando ele respondeu a Jesus, ele estava próximo, ele estava ali, frente à frente com Jesus. Não é estranho? Que de repente, toda aquela segurança, agora mostra essa distância sendo destacada entre ele e Jesus. Isso nos mostra realmente a nossa condição. Né? E mais aqui à frente, no versículo 69, Pedro, ele vai até as últimas consequências, não percebendo. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, Aos que ali estavam, Estes também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, Os que estavam ali, disseram a Pedro, Verdadeiramente, também tu és deles, Porque, ou, pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar, E a jurar, dizendo, Não conheço este homem. E ele, imediatamente, o galo cantou. E lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus, Que dissera antes, Que o galo cante três vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Arrependido. Interessante. Nós temos uma realidade aqui. O pecado, É justamente, O resultado, Da nossa confiança em Deus. Porque quem não confia, Não se propõe a obedecer. Vocês não concordam comigo? O pecado é algo que, É comum, A todos nós. Nós não podemos fugir dessa realidade. O pecado, ele traz, Essa amargura no coração. Isso também é uma realidade na vida, Do homem. A consequência do pecado, Amargura. Mito. Desespero. Desconfiança. Isso tudo acontece. Esse pecado, ele vem dentro de um propósito, Realmente, de nos tirar o árbitro, O equilíbrio, Que é justamente a paz. Que o Espírito Santo tem, Quando ele tem liberdade, Para agir, Para conduzir, A vida do homem. Então, ele tenta nos roubar a paz. E muitas vezes, Também a saúde. Alguns dizem que, A mente sã, O corpo sã. Mas, muitas vezes, A mente atribulada, A mente sem a paz, Ela acaba levando também, A enfermidade ao corpo. É uma consequência. E sem falar que, O pecado também, Entristecemos, Quando nós praticamos, Entristecemos o Espírito Santo de Deus. E é interessante, Que quando nós não percebemos isso, Nós nos tornamos sérios, Nós não conseguimos perceber, No sentido, De repente, Para termos a noção, Se nós estamos andando, De uma forma correta, Então, toda essa dificuldade, Existe uma permissão de Deus. Porque algo tremendo, Deus vai fazer. Deus vai realizar. Né? Agora, quando nós não percebemos isso, Nós nos tornamos insensíveis, Nós não conseguimos enxergar a verdade, E de uma certa forma, Não só a nós mesmos, Nos prejudicamos, Mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Na Bíblia fala, No Velho Testamento, A respeito de um profeta, Chamado Jonas. Você sabe da história de Jonas? Deus diz, Deus diz, Mas até Nínive, E pregue, Fale a respeito, Daquilo que eu estou desejoso em fazer, Porque o pecado deles, Tem me incomodado ao ponto, De eu querer. Mas Deus também, Sabe, Por não, É, Por não compactuar com o pecado, Por não amar o pecado, Mas, Mesmo assim, Amar o pecador, Tentando mudar a sua vida, Transformar a sua vida, Ele também mostrou a misericórdia, Onde Jonas, Ele no fundo, Ele sabia que Deus de Israel, Era o Deus único e verdadeiro, Ele criou misericordioso, Aí Jonas, O que acontece? Simplesmente, Ele pega uma direção contrária, Ele não consegue, Ele não quer ouvir, Ele não quer, Sabe, Ver Deus agindo, Onde ele possa, De uma certa forma, É, Vir a ter aquela sensação, De ter sido usado por Deus, E ver a bênção de Deus, Sendo derramada, E ele também, Sendo abençoado, Ele não percebeu essas coisas, E de uma certa forma, Ele não percebendo, Ele trouxe também dificuldades, Porque quando ele começou a fugir, Ele já pegou a decisão contrária, A direção contrária, Ele já foi no barco, Né, E diz o texto de Jonas, Que ele foi descendo, 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 Até o porão, Aonde ali, Já não estava mais sensível, Já não conseguia mais perceber as coisas, Ele dormiu, Adormeceu, É o que a Bíblia fala, Né, Espiritualmente, De uma certa forma, Acaba, Também sendo dentro, Dessa exposição, Agora, Interessante, Que não só para ele, Também ele, Sabe, Proporcionou perigo, Para aqueles que estavam no barco, Então, Nós, Isso tudo eu estou dizendo, No sentido assim, Sabe, Quando nós perdemos, Essa confiança, Essa fé, Que Deus está no controle, Que nós podemos continuar crendo no Senhor, Que ele há de, De nos ajudar, Que ele é fiel, Que ele, Sabe, Tem uma palavra dizendo, Não temas, Confie em mim, Se entregue nas minhas mãos, Confie, Busque a minha vontade, Que tudo, O mais, Eu vou fazer, Esse é o desejo de Deus, Ele continua insistindo conosco, Nós podemos ver aqui na história de Pedro, As suas dificuldades, Um homem comum, Um homem igual a mim, Igual a você, Que em um momento, Disse assim, Não, Estou contigo no lado, Não, Estou aqui, Ombrado, Eu estou assim, Assado, Mas de repente, Uma dificuldade, Uma pressão maior, Que de repente, Por permissão de Deus, É para aprimorar, É para fortalecer, É para preparar, Para o próximo, A dificuldade que poderá vir, Né? De repente, Não se percebe, De repente, Se entrega, Morre antes da morte chegar, Desistindo, Assimilando essa conversa aí fora, Quem disse que tem solução, Porque tem problema, Quem diz que há, Luz no fim de outubro, Para você, Essa palavra diz, Que há, Essa palavra diz, Que existe um Deus, Que é fiel, Um Deus, Que conhece todas as coisas, Um Deus, Que realmente sabe, Da nossa condição, Deus, Não desiste, Não desiste do homem, Nunca, Nunca, A Bíblia nos fala, Que até mesmo, Na morte do ímpio, Daquele que não o quer receber, Ele não tem prazer, Ele não se alegra, Para você ver, Como é grande, O amor de esse Deus, Para com o homem, Não é verdade? Esse amor, É algo tremendo, Deus, Ele não desiste, Nós temos aqui, Falando sobre o Pedro, Aqui nós vamos falar um pouco mais, A gente pode ver Davi, Sabe, Sabe, Da forma que, Que ele conduziu a sua vida, Aonde, Simplesmente, No momento, De fraqueza, No momento, De falta de, De percepção espiritual, Ele se envolveu com a dutéria, Ele trouxe dificuldades, Vocês sabem, Não só para a vida dele, Mas também para a casa dele, Mas quando eles falaram de Paulo, Esse grande apóstolo, Que antes, Ele apesar, Sabe, Sabe, De ter a boa intenção, Mas ele fazia tudo errado, Ele matava os crentes, Ele matava os cristãos, Mas eu vejo o seguinte, Deus, Ele olha, Para Davi, E ele diz, Achei um homem segundo, O meu coração, Gente, Sabe, Não é igual o coração de um outro homem, Mas é igual o coração dele, Se nós olharmos para Davi, Irmãos, Qual é o segredo? Ele não desistiu de adorar a Deus, Ele não deixou de reconhecer, E de buscar o Senhor, De se prostrar diante do Senhor, Aleluia, Paulo aqui, Simplesmente, Deus poderia dizer, Olha, Você matou os meus, Mas Deus tinha um propósito na vida dele, Deus disse assim, Olha, A partir de agora, Você vai padecer, Você vai sofrer, Aleluia, Para pregar aquilo que tanto você perseguiu, A minha palavra, O meu evangelho, Para os meus discípulos, Você vai padecer, Por causa, Por causa do meu reino, Então eu vejo aqui um Deus, Sabe, Onde ele está sempre dizendo, Para cada um de vocês, Para cada um de nós, E para o inferno, Eu vi como Deus falou, Em relação a Jó, Quando os anjos, Quando os demônios, Quando o diabo, Se apresentou diante de Deus, Deus diz assim, Olha, está vendo ali, Meu cérebro de Jó, Homem temente, Homem reto, Homem íntegro, Sabe, Ali mostra uma coisa interessante, Deus apostando, No sentido, Ele deseja, Ele deseja restaurar, Ele deseja abençoar, Ele deseja realmente transformar, Ele deseja fazer do homem, Não simplesmente que ele seja feliz, Mas que ele seja santo, Separado, Para o seu serviço, Para ter comunhão com Ele, Essa é a verdade, Agora em relação, Da mesma forma que o diabo fez, Para com o Jó, Ele continua fazendo também, Diante de Deus, Em relação, As nossas vidas, O diabo, Ele faz de tudo, Para que você, Para que eu, Possamos, Enxergar que o nosso pecado, Não tem cura, Não tem remédio, Ele não quer que nós, Dobremos os nossos joelhos, Ele não quer que nós, Sabe mesmo, Sabe, Tudo estourado, Tudo sabe, Machucado, Ele não quer que nós, Dobremos os nossos joelhos, E também, Deus, Tem misericórdia de mim, Ele não quer, Ele não quer que você tenha, Uma pontinha de esperança, Para acreditar, Que a sua vida, Que a sua história, Pode ser mudada, Aleluia, Aonde o seu passado, Realmente, Ele lança, No mar de esquecimento, Ele não se importa, Com aquilo que você fez, Mas simplesmente, Com a disposição, Que você se coloca, Diante dele, Para viver agora, Um presente, Aleluia, Louvado seja o nome, Senhor, O diabo, Nós não podemos, A Bíblia nos fala, Que Ele é o acusador, Das nossas almas, E é interessante, Que, Uma das coisas, Que tem, Eu tenho percebido, É justamente, Ele tem usado, De uma forma, Muito, Assim, Muito sutil, E ao mesmo tempo, Que pesa, A consciência do homem, Sabe de que forma? Você é pecador, Você é infiel, E Deus é santo, Você acha, Que Ele vai te querer? Você acha, Que realmente, Ele ama você? Você acha, Que realmente, Na santidade, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo? Desista, A Bíblia nos fala, Que isso tudo é mentira, Que Deus, Ele tem prazer, E restaurar vidas, Orações, E a comunhão, Com o homem, Eu falo uma coisa aqui, De repente, Pode até soar, Me ensinando, Pecou, Se arrependa, Peça perdão a Deus, Pecou de novo, Se arrependa, Peça perdão a Deus, Pecou de novo, Se arrependa, Peça perdão a Deus, Lute contra o seu pecado, Aleluia, Eu digo pra você, Que haverá uma hora, Haverá um momento, Onde não mais, Esse pecado, Pode dominar a sua vida, Aleluia, Não mais, Terá força sobre você, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, A misericórdia do Senhor, Quando encontra um coração, Que quer servir a Deus, Mesmo de uma pessoa, Que falha, Que erra, Ele traz uma sequência, A dizer, Eu vou mudar a sua vida, Aleluia, Eu tenho poder para mudar, Para transformar a sua vida, Olhamos para esses homens da palavra aqui, Nós vemos tantas falhas, Tantas coisas, Que de repente, Eu e você nunca faríamos, Ou nunca viremos a fazer, Aleluia, Mas o que me chama a atenção, Foi um Deus que continuou insistindo, Um Deus que continuou dizendo, Não, Eu vou te fazer um vencedor, Aleluia, Ele não prometeu casa, Ele não prometeu carro, Ele não prometeu um bem estar, Mas Ele prometeu, Você vai ter comunhão comigo, Eu estarei com você, Você há de me conhecer, Você há de experimentar, Você há de realmente perceber, Que eu sou uma realidade, Que em mim você pode, Confiar, E interessante que o inimigo, Ele não, Ele não desiste, Ele é persistente, Não estou aqui para elogiar, A sua sagacidade, A sua não, Estou dizendo uma realidade, Ele continua dizendo, Insistindo, De novo, De novo, Isso aí, Você acha que Deus não, Deus não quer te ouvir não, Deus não está preocupado com você não, Agora já foi, Nossa, Nós não temos que dar satisfação para Ele, Nós temos que pela fé, Através do sangue de Jesus, Através do arrependimento, Colocado diante Dele, Possamos ser levados, Para diante da sua presença, Aleluia, Aleluia, Interessante que Ele mesmo disse assim, Mateus 18, 22, Quando Pedro, Falando a respeito do perdão, Tentou ser benevolente, Como era o diabo que vocês sabem, Conforme, Né, Os, Religiosos, O perdão deveria ser liberado, Até três vezes, E Ele tentando ser benevolente, Diz assim, Até dobrou, Né, Senhor, Até sete vezes, Eu devo perdoar, Meu irmão que pecou contra mim, O Senhor Jesus, Não digo até sete vezes, Mas até setenta vezes sete, Você acha, Que realmente não é uma verdade, Que não existe pecado ou culpa, Havendo arrependimento, Que Deus não possa perdoar, Até setenta vezes sete, Aleluia, De repente, O que temos faltado, É crermos, Temos humildade de fazer Deus, Como o filho próspero, Pequei contra os céus, Pequei contra a terra, Pequei contra a minha família, Os meus amigos, Pequei, Senhor, Que misericórdia de mim, Que misericórdia de mim, Com certeza, Interessante, A verá, Interessante, Voltando para Pedro aqui, Foi terrível, O que Pedro fez, Quando ele negou a Jesus, Ele começou, Numa, Numa, Numa mentira crescente, Né, A gente pôde ver aqui, Primeiro, Ele falou de um jeito, Depois, Ele estava longe, Depois, Passou a negar, Interessante, Que uma mentira, Chama outra mentira, E para sustentar a primeira mentira, É necessário uma outra mentira, E cada vez mais, Essa prática, É a realização da vontade do diabo, Porque, O Senhor nos convida, Para que nós possamos reconhecer, O nosso pecado, E confessar, Um pecado não confessado hoje, Amanhã, Já, Haverá um peso maior, Haverá a soma, De outros pecados, E realmente, Nós vamos perdendo, A comunhão, Nós vamos perdendo, Aquela motivação, Nós vamos perdendo, Aquela segurança, De confiar no Senhor, E nós deixamos, Porque nós mesmos, Nos colocamos diante, Na posição de Deus, Dizendo, Se eu fosse Deus, Eu mesmo não me perduraria, Mas Deus não é igual a mim, Não é igual a você, Na escolha do próximo rei, Depois de Saúl, O próprio Davi, Samuel, Homem de Deus, Homem de Jílio, Homem de comunhão com Deus, E Deus o manda, A casa de Gessé, E vem o filho de Gessé, Um por um, Cada um mais forte do que eu ouro, E cada um, Samuel, É esse, É esse, Deus, Passa, É, Passa, Ele diz assim, Caramba, E de repente, Já querendo desistir, Eu acho que Deus errou o endereço, Deus esqueceu, Deus atrapalhou, O nave de Deus aqui, Eu acho que deu errado, Né, Deus fala, Pergunta, Se não tem mais um, Aí, O próprio pai disse assim, Olha, Tem um aí, Que é, De gentil aspecto, Quer dizer, Ele não é, Homem de luta não, Ele não é, Homem de guerra não, Ele não é aquilo que você, Acho que está procurando não, É isso que as pessoas, Dizem, Você é uma mulher que não vale nada, Você não tem virtude, Você não tem isso, Você é fraca, Você é isso, Você é isso, Você é desequilibrada, De repente, Tem uma mulher que tem um livro nisso, Você é fraca, Mulher, De repente, Tem pessoas que você ama, Que você considera, De repente, Você é marido, Você é homem, Você é, Oh, Banana, Tu é um abacaxi mesmo, Tu não toma jeito, Sacói, Só levanta aí, De repente, Você ouve todas essas coisas, E isso tem entrado na tua alma, Isso tem, Sabe, Te feito menor, Do que aquilo que você, Sabe, Está se enxergando, Ou, Sabe, Em relação àquilo que está sendo falado, E eu digo para vocês, Não é aquilo que as pessoas falem, A nosso respeito, Mas é o que nós fazemos, Em relação àquilo que eles dizem, A nosso respeito, Aleluia, Isso que é importante, Por quê? O que eles dizem, A meu respeito, Não importa, O que importa, É da forma que eu trato, Aquilo que eles dizem, Por quê? Porque eu busco em Deus, Eu olho para o Senhor, Eu falo, Deus, O que tu pensas de mim, Senhor? E na palavra, Ele fala assim, Eu te chamo de filho, Eu te chamo de filho, Eu te chamo de meu querido, Eu te chamo de meu amado, Eu te chamo, Aleluia, Louvado seja o nome desse Senhor maravilhoso, Bendito seja o nome desse Deus tremendo, O que nós precisamos é, Não nos envolvermos, Com essa sequência de mentiras, Vamos assumir a realidade, Eu peguei, Eu falhei, Falei, Ou falei no momento, Que eu estava, Sabe, Fora de mim, Eu falei, Sabe, Eu vou agir, Sabe, Mas, Eu volto e reconheço Deus, O que eu preciso é da tua presença, Senhor, O que eu preciso é da tua presença, Porque, Isso significa que tu és o filho, E que a liberdade verdadeira vem através de ti, E tu me libertaste, Eu sou livre, Senhor, Eu sou livre, Eu sou livre, Precisamos entender que fugir dos problemas e tribulações, E de encarar a verdade, Nunca resolverá a nossa amargura, E a falta de paz no nosso coração, Eu quando tenho um problema para resolver, Eu prefiro resolver logo, Eu prefiro já, Se for para apanhar, Eu já apanho logo, Se eu já, Se for para ouvir, Já, As linguagens de ficar para amanhã, Deixar para amanhã, Isso vai morrendo, Isso vai, Sabe, Tirando a paz, Pedro, Ele pensou que poderia, Tentar se esquivar, Negando a sua posição, Diante da verdade, Porque a verdade estava ali, Era Cristo, Ele não estava, De uma certa forma, Mentindo para aquelas pessoas, Ele estava, De uma certa forma, Sabe, Não percebendo, Que a verdade, O próprio Senhor Jesus, Estava ali presente, Diante dele, O que aconteceu, Foi que ele chegou ao ponto, De negar a sua amizade, Com Jesus, E no final, Ele acabou praguejando, Né, Ele acabou praguejando, E jurando, As suas mentiras, Achando que é a verdade, Interessante, Interessante que, Satanás, O Senhor Jesus, Mesmo falou em João, 8,44, Que ele é o pai, Da mentira, Quando ele mente, Fala do que lhe é próprio, Porque é mentiroso, Por natureza, Não aceite, Não aceita, Não aceita essa palavra, Quando você cair, Quando você, De repente, Perceber, Ou achar, Que não existe mais solução, E que Deus não te ama mais, Eu quero dizer pra você, Que isso é uma mentira do diabo, Deus, Ele não nos ama, Por aquilo que nós fazemos, Ou deixamos de fazer, Sabe disso? Nós não podemos impressionar a Deus, Deus ama a cada um de nós, Da mesma forma, Da mesma maneira, A diferença, É justamente, Em relação a nós, Nosso envolvimento, Nosso compromisso com ele, Aí é diferente, De um para o outro, Mas o amor de Deus, Ele continua, Firme e forte, Provérbios 28,13, Eu gosto muito desse, Dessa passagem, Porque, É uma passagem, Tão importante, Provérbios 28,13, Diz assim, O que encobre as suas transgressões, Nunca prosperará, Mas o que as confessa, E deixa, Alcançará misericórdia, Então nós vemos aqui, Olha, O que encobre as suas transgressões, Quer dizer, Aquele que não demonstra arrependimento, Esse nunca será próspero, Ele será um fracassado, Em outras palavras, Diz assim, Mas os que as confessa, Que reconhece, Confessa, E deixa, Uma coisa interessante, Porque quando não deixa, O que acontece, É que não houve arrependimento, Houve remorso, Porque remorso, Não muda, Remorso é aquele peso, Mas nós voltamos, A fazer a mesma coisa, Mas arrependimento não, A ideia de arrependimento, É mudança de rumo, Mudança de mente, Mudança de direção, Né, Então diz aqui, Aquele que confessa, Arrependido, E deixa, Este há de alcançar, Misericórdia, Que coisa maravilhosa, Primeiro João, 1 em 9, Vocês conhecem, O apóstolo fala, Se nós confessarmos, Os nossos pecados, Né, O que o Senhor, Há de fazer? Ele há de nos perdoar, E de nos purificar, De toda injustiça, A questão, É não desconfiarmos, É não deixarmos de crer, Que Ele nos ama, Agora para que esse amor, Se torne algo mútuo, Algo vivido por nós dois, O homem e ele, O homem tem que se arrepender, Dos seus pecados, Porque Deus o ama, Mas não ama a sua prática, Deus o quer, De uma forma onde, Deus possa tratar, E trabalhar, E transformá-lo, A cada dia, O Senhor, É poderoso, E aqui um pouquinho, Mais a frente, Isaías, Vê-se que esse versículo, É muito bonito, Capítulo 1, Versículo 8, Ou melhor, 18, Aleluia, Diz assim, Diz assim, Isaías, Capítulo 1, Versículo 18, Vinde, Então, E argime, Pense junto comigo, Diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados, Sejam como a escarlata, Eles se tornarão brancos como a neve, Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Se tornarão como a branca lã, Aleluia, O campo de batalha é a nossa mente, É aqui que o diabo tenta fazer terrorismo conosco, É aqui que ele tenta, Tirar a nossa confiança, A nossa fé, Ele fica jogando contra nós, É a nossa mente, Então o que nós temos que fazer, É justamente nos afastarmos, Ou nos afastarmos de tudo aquilo, Que vem contra a nossa mente, Ou melhor, Aquilo que vem para fazer parte da nossa mente, Dentro de um objetivo, De nos afastar de Deus, Nós temos que tomar cuidado, Com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, Para que não entre no nosso coração, E com aquilo que nós, Usamos como alimento, Para a nossa alma, Então diz aqui o Senhor, Interessante, Vinde, Então, Arvin, Está dizendo, Pense junto comigo aqui, Raciocine, Tua mente, Coloca a tua mente no caminho aqui, Ainda que os vossos pecados, Sejam como escarlato, Que eles se tornarão brancos, Interessante, Não é? É a mente, Que Paulo fala, A mente de Cristo, Aleluia, E voltando a Pedro, Aqui para nacionalizarmos, Deus sempre, Ele mostra, Aquilo que é parecido conosco, Nas nossas dificuldades, Com os nossos erros, Em relação aos nossos pecados, Mas também, Ele mostra aqui, O que somente Ele pode fazer, João 21, Ali já no finalzinho, Eu estava lendo hoje cedo, Essa passagem, Eu falei, Uau, Né? Olha que coisa interessante, Irmãos, Uma perguntinha básica, O que realmente, Mais nos incomoda, O fato de não fazermos, Aquilo que nós devemos fazer, Ou fazermos, Aquilo que nós temos, Entre aspas, Jurado, Que não faremos mais, Aquilo que nós não fazemos, Que nós devemos estar fazendo, Ou aquilo que nós estamos fazendo, Em relação àquilo que nós dizemos, E falamos, Nunca mais estou a fazer isso, Interessante aqui, Depois disso, Manifestou-se Jesus outra vez, Aos discípulos, Junto ao mar de Tiberias, E manifestou-se assim, Estavam juntos Simão, Pedro, E Tomé, Chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeos, Ele era gêmeo, E Natanael, Que era de Caná da Galiléia, E os filhos de Zebedeão, E outros dois dos seus discípulos, E disse-lhes, A Simão Pedro, Esse que o negou, Né? Vou pescar, Disse-lhes, Simão Pedro, Né? Pedro dizendo aos outros discípulos, Vou pescar, Disseram-lhes, Também nós, Vamos contigo, Foram e subiram logo para o barco, Naquela noite, Nada apanharam, Eu acho interessante aqui, Porque, A primeira atitude, Assim, Que fica clara, Porque Jesus, Ele não nos manda julgarmos, Que somos nós, Para julgarmos, Mas ele manda olhar, Os frutos, Certo? Jesus é palha, Para nós conhecermos, A árvore, Nós olhamos os frutos, Né? Interessante, Que, Depois que Pedro negou, Depois que os discípulos, Se afastaram, Né? Interessante, Que a atitude de Pedro, Pedro continuou ainda, Sendo aquela pessoa, De personalidade forte, Né? Então, Aqueles discípulos, Se juntaram a Pedro, E eu creio ele, Que eles estavam tristes, E Pedro aqui, Sabe, Aquele peso na alma, Peso no coração, Por ter negado a Jesus, Por ter não podido, Fazer nada, Em relação, Aquilo que ele prometeu, Né? Interessante, Que ele aqui, Diz assim, Olha, Eu vou pescar, E o que Pedro fazia antes, De seguir a Jesus? Tá? Ele era um pescador, Então, Quando, Sabe, Nós não estamos buscando, A direção certa, Nós tomamos justamente, A direção, Para onde, Ou, De nós irmos, Para onde nós saímos, Ou, Da onde nós saímos, Quando nós não estamos, Confiando no Senhor, Quando a nossa vida, Não está, Sendo depositada, No Senhor, O nosso desejo, A nossa motivação, A nossa busca, É justamente, A direção contrária, Pedro estava voltando, Para a sua velha vida, Para a sua velha prática, A pescaria, É isso, Nós precisamos entender, O Senhor, Da onde ele nos tirou, Ele não quer que nós, Nos voltemos para lá, Se você tem tido, Esse desejo, De voltar, A fazer o que você, Você fazia antes, Alguns dizem assim, Ah, Quando eu não era crente, Eu era mais feliz, Isso são coisas, Ditas por alguém, Que ainda não conheceu, O amor de Deus, Que verdadeiramente falou, Essa é uma verdade, E Pedro disse, Se eu vou pescar, A atitude daquele, Que não está confiando no Senhor, É desistir, É voltar, É retroceder, Essa é a verdade, Foi o que Pedro fez, Agora, Olha que coisa interessante, É uma atitude, Que nós, Passa pela nossa cabeça, E muitos, Infelizmente, Tomam, Agora, Jesus nos disse assim, Olha, Lá, Irmão, Não valeu, Ai, Botei, Vou procurar outros, Não, O que me chama a atenção, Que fala, Que quando eles voltaram, Da velha prática, Da velha vida, Diz aqui, E naquela noite, Nada apanharam, Porque não tem esperança, Naquilo nós deixamos, Não tem esperança, A esperança está, Justamente no presente, No futuro, Que está nas mãos do Senhor, Nós não podemos tirar nada do passado, Em relação às coisas de Deus, Sabe, Se o nosso passado, Não tem algo que contribui, Para o nosso presente, Não vamos mexer, Deixe lá, Agora, Diz aqui no versículo 4, E sendo já de manhã, Olha, Já de manhã, Mostra que o desejo maior, Vem de Deus, Para querer restaurar, A vida do homem, Já de manhã, Isso mostra, Que o Senhor, Sempre, Se compadece, Deus sempre espera, A nossa oração de arrependimento, Deus sempre espera, A nossa oração pedindo direção, Deus é o maior interessado, O guarda de Israel, Não dorme, Não tosqueneja, Ele é o mais interessado, Ele chega antes, Aleluia, Chegou de manhã, Jesus se apresentou na praia, Jesus foi atrás, Dessas pessoas, Que de uma certa forma, Os decepcionaram em um fiasco, Mas os discípulos, Não conheceram, Que era o Jesus, Será que Jesus tinha mudado, Tanto assim, Está vendo, Que quando nós nos afastamos, De Deus, Nós acabamos perdendo a sensibilidade, Para reconhecer, O que realmente, É de Deus, Continua dizendo aqui, Olha, Diz depois, Jesus, Filhos, Tende alguma coisa, De comer, Respondeu ele, O que? Não, Porque em si mesmo, Um homem, Não tem nada, Que seja aproveitável, Essa realidade, No sentido, De ser algo, Que possa, Por si mesmo, Mudar a vida do homem, Essa é a realidade, O que adianta, Nós temos que entender, Voltando, Retrocedendo, Deixando de confiar, Nós não vamos encontrar nada, Nós não poderemos ter nada, Para oferecer, Para nós mesmos, E para os outros, Agora, Continua dizendo, E ele lhes disse, Lançai a rede, A direita do barco, E achareis, Interessante aqui, Olha, Que neste momento, Houve humildade, Ele se conheceu, Nós não pegamos nada, A nossa experiência de nada, Nos valeu, A nossa, Nada, Nada, E o Senhor, Interessante, Ele diz assim, Agora, Lance a rede, A direita, Deus não precisava, Jesus não precisava, Desses peixes, Que, 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 Que estavam na água, Não, Jesus estava restaurando a fé, Nesses homens, Jesus estava na liberdade, De, Ele liberou uma palavra, Para trazer de volta, A esses discípulos, Para confiar, Naquilo que ele falou, Naquilo que ele falava, E se cumpriu, Interessante aqui, Olha, Por que que eu digo isso? Porque, Eles lançaram, Pois, E já não podia tirar, Pela multidão dos peixes, Imagine, Vamos aqui, Imagine, A expressão desses caras, Pescamos na noite toda, Não pegamos nada, Tudo ali, Porão, Cochou, Tudo ali, Daqui a pouco, Jesus falou assim, Lança a rede à direita, Daqui a pouco eles, Lançaram, Daqui a pouco eles começaram a ver os peixes, Eles começaram a ver, Sabe, A rede ficando pesada, Imagine, O semblante mudou, A restauração começou a acontecer ali, Olha que coisa interessante, Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe como tratar com cada um de nós, Ele sabe o que é necessário, Para restaurar a nossa alegria, A nossa motivação, Sabe, A nossa confiança, Ele sabe, Como, Aleluia, Então, Aquele discípulo, A quem Jesus amava, Disse a Pedro, Esse é o Jó, É o Senhor, E quando Simão Pedro ouviu, Que é o Senhor, Singiu-se com a túnica, Porque estava nu, E lançou-se ao mar, Aqui traz uma conotação de arrependimento, O Pedro, Ele pode dizer, Ou ele pode tomar uma atitude, Que nos ensina algo tremendo, Mesmo que eu não valha nada, Quando ele se lançou, Ele reconheceu, Sabe, A condição que ele estava, Interessante, E fala que ele se lançou ao mar, Aqui fala que é porque estava, Uma túnica, Estava nu, Tal, Mas estava na parte de baixo, E outros discípulos foram, Com o barco, Porque não estavam distante da terra, Senão quase 200 cobrantes, Interessante que Pedro não voltou no barco, Ele voltou nadando, E nesse momento que ele voltou nadando, Ele voltou refletindo, Poxa, Ele veio, Você vê o que o Deus permite, E dá aquele tempo que nós precisamos, Sozinho ali, Voltando nadando, Isso é uma imaginação minha, Isso é algo que está dentro do meu, Do meu espírito aqui, Para falar, Para passar para vocês, Né, Pedro voltou, E diz assim, Olha, Levando, Os outros voltaram, Né, Porque não estavam distantes da terra, Senão quase 200 cobrantes, Levando a rede cheia de peixes, Logo que saltaram em terra, Viram ali brasas, E um peixe posto em cima, Não é interessante, Que esse peixe aqui, Não foi pego, Não foi pescado pelos ovos, O próprio Senhor Jesus, Que providenciou, Quando ele mandou lançar a rede, Ele estava despertando, Provocando, A fé, Que tinha sido enfraquecida, Na vida dos discípulos, A fé, O que ele fala para mim, Para você nessa noite, O que ele fala para mim, Lance, Sabe, Creia, Sabe, Na minha palavra, Lance a tua rede, Sobre isso que eu estou falando para você, Eu, Quero restaurar a sua vida, Eu quero restaurar a sua comunhão comigo, Eu quero te abençoar, Eu quero te fortalecer, Eu quero te, Levar a um crescimento, Então aqui nós vemos, Que o próprio Senhor Jesus, Ele tinha preparado, Uma mesa, Onde tinha um peixe, A mesa da comunhão, E a mesa da restauração, Que ele prepara, É o Senhor Jesus, Qual deles ali, Eram dignos de sentar, Com Jesus, Quem de nós aqui, É digno de sentarmos com Jesus, Mas aqui fala, Que o Senhor Jesus, Interessante aqui, É, No Salmo 1923, O Senhor levou a pastura, Né, Ele fala o seguinte, Lá no finalzinho, Que prepara, Uma mesa, Perante mim, Na presença dos meus inimigos, Né, Eu fico pensando aqui, Quando, Numa certa ocasião, O diabo pediu, Para cirandar os discípulos, Mostrando os defeitos, Mostrando as fraquezas, As falhas, E o Senhor intercedeu por eles, Neste momento, Que Jesus estava exaltando, Jesus estava honrando, A fé nesses discípulos, Mesmo que fosse pequena, Porque aqui, Jesus, Ele prepara uma mesa, Uma mesa de restauração, Uma mesa de comunhão, Interessante, Um peixe, Que os homens não pescaram, Uma mesa, Que eles não prepararam, Jesus, Então, É isso que nós devemos entender, Deus tem, Um lugar, Separado, Para cada um de nós, Aleluia, O segredo é crermos, É confiarmos, E nos agarrarmos a esta palavra, E permitir que ela nos leve, A presença de Deus, Né, Para nós terminarmos aqui, E foi dito aqui, Eu vou ler um pouquinho mais rápido, Né, E disse-lhe Jesus, Trazei os peixes, Que agora apanhastes, Interessante, Que Deus, Ele não desprezou, Que eles pegaram, Jesus não desprezou, Que foi pego por eles, Jesus, Sabe, De uma certa forma, Valorizou, O esforço deles, Eles mostraram confiança, Mostraram fé, De uma certa forma, Né, É isso que, Deus quer que nós entendamos, Ele não espera, Que nós apresentemos, Desde dEle, Uma fé do tamanho, De uma jaca, Ele quer que nós tenhamos uma fé, Por mais que seja pequena, Mas direcionada, Nele, A direção sendo correta, É em Jesus, Por mais que seja pequena, A tua, A minha, A nossa fé, Se estivermos direcionando-a, Para Jesus, Descanse, Que o milagre vai acontecer, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, É, Tal, E se João Pedro subiu, E puxou a rede para a terra, Cheia de 150, Olha, Cheia de 150, E três grandes peixes, Isso aqui, É uma, Interpretação minha, Por que que há esse destaque, De 153, Grandes peixes? Porque eles viviam, A família era sustentada, Na venda dos peixes, Interessante, Que aqui, Destaca, A qualidade desses peixes, Sabe, Quantidade, Em outras, Hã? É, Quantidade, Aqui o tamanho, A quantidade, O tamanho, É algo que nós não entendemos, O significado, Mas aqui nós podemos entender, Que é algo diferente, Porque de uma certa forma, Imaginação minha, Um peixe, Que o magro da vida, Né? Quanto custo o magro, Aí o, Né? Você que o magro, Quanto custo, Usei, Não, Aí, Entendeu? Não tinha, Mas, Automaticamente, Isso foi ser o seguinte, Dentro dessa situação, Estou apresentando uma nova oportunidade para vocês, E eu não vou cuidar só de vocês, Vou cuidar da família de vocês, Esses peixes aí, Dê para vender, Com certeza, Isso é uma imaginação minha, Valia muito, E o povo, Houve um valor muito grande, Em relação a esses peixes aqui, É, Tal, E sendo tantos, Não se rompeu a rede, Olha que coisa interessante, Né? Porque, O milagre, Na rede do homem, Só por Deus, Para sustentar, Disse-lhe Jesus, Finde, Jamai, Vinde, Jantai, E nenhum dos seus discípulos, Ousava, Perguntar, Quem é isso? Porque sabiam, Que era o Senhor, Chegou o pão, Jesus, Tomou o pão, E deu, E semelhantemente, Um peixe, E já era a terceira vez, Que Jesus, Se manifestava aos seus discípulos, Depois de ter ressuscitado dos mortos, E depois de ter jantado, Disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, Filho de Jonas, Amo-me mais do que esses, E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Disse-lhe, Disse-lhe, Apacenta os meus cordeirinhos, Tomou o aditor, Não vai dizer para a segunda vez, Simão, Filho de Jonas, Amo-me mais do que esses, Disse-lhe, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas, Disse-lhe, A terceira vez, Simão, Filho de Jonas, Amo-me-se, Simão entristeceu, Por ter dito a terceira vez, Amo-me-se, E disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, Então Jesus disse, Apacenta as minhas ovelhas, Vamos lembrar que nós estamos aqui, Usando a vida de Pedro, Três negações, Três momentos de restauração, De perdão, Da parte do Senhor, Para com Pedro, Era necessário, Pedro já tinha mostrado arrependimento, Mas Pedro ainda não sabia o que fazer, E Jesus como sempre não desampara, Ele veio e se apresentou, Dando a direção, Ele disse assim, Pedro, A partir de agora, A sua vida, É outra, Agora você vai ser um outro Pedro, E realmente, Ele veio a ser um grande homem, Uma pessoa usada por Deus, Cheio do poder, Cheio do Espírito Santo, Deixou de ter as dificuldades? Não deixou, Mas a sua fé, Nunca mais, Foi tirada do Senhor Jesus, Ele creu, O Senhor aqui, Ele mostrou que Ele amava Pedro, Aqui Ele mostrou, Que Ele tinha o desejo, De realizar o seu projeto, Na vida de Pedro, Ele não tinha desistido, Aqui nós entendemos também, Que mostra, Algo que nós devemos entender, Nós ainda fazemos parte, Do plano de Deus, Aleluia, Coisa maravilhosa, Somente com Jesus, Existe essa possibilidade, De recomeçar, Quando arrependidos, Nos aproximamos dEle, Ele nos perdoa, Nos restaura, Para começar, Tudo novamente, Essa é a palavra dessa noite, Restauração, O que realmente Deus, Tem como propósito, De fazer, Na vida do homem, Fique de pé agora, Interessante uma coisa, O Senhor sabe, Daquilo que nós precisamos, De repente, Nós não temos, De uma forma assim, Uma atitude radical, De nos afastarmos do Senhor, Mas de repente, Nós perdemos um pouco, A disposição, A afinco, O desejo, Que nós tínhamos, De buscar o Senhor, Eu quero dizer, Para você o seguinte, Não olhe para você, Olhe para o Senhor, Eu fico olhando para mim, E falo, Deus, Existem tantas outras pessoas, Melhores do que eu, Não é difícil, Deus encontrar uma pessoa, Melhor do que eu, Na esquina aqui dentro, Não é difícil, Mas o Senhor fala, Não, Descone você, Eu não pedi, Para que você fosse, Perfeito, Em você mesmo, Essa é a palavra, Que eu transmito, Para você, De restauração, Estava sendo sonhos, Feridas, Para serem curadas, Decepções, Amarguras, De repente, Coisas que você tem a razão, Mas eu quero dizer, Para você, O coração arrependido, Diante do Senhor, Ele deixa de se apegar, Às suas razões pessoais, Entrega tudo nas mãos, O Senhor, Descansa, O Senhor, Espera, O amor de Deus, Busca força no Senhor, Faz o Senhor, No seu braço forte, Não o óbvio, Mas o Senhor, É neste momento, De angústia, De sofrimento, Que através, De um coração sincero, Buscando ao Senhor, A melodia mais bonita, Ela vem como inspiração, Aleluia, A revelação mais segura, E mais profunda, Que o Senhor dá, Aleluia, Aleluia, Eu digo José, A gente se não está para cantar, O Senhor, Dizelo, Para Israel, E te levaria a um deserto, O que significa o deserto? Afinal de tudo Tem para onde correr o deserto? Quando o homem leva ao deserto Quando o homem vive Aquilo que ele entende de ser deserto Realmente não há esperança Mas quando existe uma palavra Que vem de Deus que diz Olha, com amor eterno eu te amei Com cordas humanas que atraí Depois ele fala Olha, e te levarei ao deserto E lá falarei ao teu coração Sabe o que significa aqui? É quando se esgotam todas as nossas possibilidades É quando se esgotam todas as nossas opções É quando nós ficamos sozinhos Nós e Deus Aonde ele tem a primazinha Irmãos, nós corremos tanto Nós nos envolvemos com tantas coisas Mas e Deus? E Deus? Eu não posso viver Da comunhão da minha esposa com Deus Eu não posso viver Sabe a minha vida espiritual Da comunhão que vocês têm com Deus Eu não tenho que ter a minha comunhão com Deus A minha escolha hoje Em relação às coisas de Deus Vai digitar a escolha do Senhor amanhã Em relação a mim É verdade O que hoje parece ser cedo demais Amanhã emocional É tarde demais O não crescimento hoje O não envolvimento hoje Mas pastor Eu estou me lembrando É o momento de produção De produtividade De crescimento Sabe alguma coisa? Isso pode não ser pecado Mas são laços São baratos Essa é a verdade Você tem pedido Para o Senhor falar com você E quando o Senhor fala Você não escuta? Feche seus olhos agora Caralho Existe um Deus Esse lugar misericordioso Ele fala Filho meu Amado mim Confia em mim Aleluia Um homem espiritual Ele deseja muito melhor Que ser feliz Ele quer ser santo Ele quer ser santo Ele quer revir o tempo Ele quer conhecer o Senhor Amanhã é incerto, amado O amanhã não nos pertence O que ontem passou O que não salve o presente Amanhã Não deixa para amanhã O que você precisa fazer hoje Elas são as coisas de Deus Deus respeita A sua decisão Você há de receber Conforme a sua busca Se for de coração Se for realmente Um desejo na alma Aleluia Eu beijo em Deus Seu de graça Meio misericórdia Obrigado Senhor 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 Perdoa-me Senhor Para os meus pecados Para as minhas falcas Senhor Perdoa-me Minha vida Senhor Perdoa-me Perdoa-me O meu lar A minha casa Senhor Perdoa-me Misericórdia Senhor Perdoa-me A tua igreja Perdoa-me Perdoa-me Os agarramos Senhor A esta promessa A esta palavra De graça De misericórdia Um Deus Restaurador Um Deus Que é fiel Um Deus Que continua Apostando Um Deus Que continua Aleluia Insistindo Com cada um Exista de nós Eu sei que Tomás Existir Senhor Deus Que nós sejamos Sábios Que nós nos entregamos Só existe uma forma De nós vencermos A Ti Quando nós nos rendemos A Ti Senhor Quando nós nos postamos A Ti Senhor Quando realmente Nós dizemos Senhor Eu sou Teu Minha vida Minha vida Senhor Que a nossa história Seja mudada Seja transformada Que a história Da tua igreja Seja mudada Seja transformada Senhor Aleluia No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Você que trouxe a sua oferta O seu dízimo Vamos cantar esse canto mesmo Você Ser fiel a mim Conta de novo aí Você que trouxe a sua oferta O seu dízimo Traga aqui Coloca aqui à frente Aleluia Vamos cantar Gozando dessa verdade Vamos abraçar essa verdade Deus é fiel Aleluia Como diz a própria palavra Nós podemos Não ser fieles Mas o Senhor é fiel Obrigado Obrigado.